Os deputados estaduais interessados em concorrer à vaga de conselheiro do Tribunal de Contas podem se inscrever até terça-feira. O cargo foi aberto com a aposentadoria do conselheiro Hermas Brandão. A escolha do novo conselheiro do Tribunal de Contas é o assunto que vem agitando os bastidores da Assembleia Legislativa. A vaga disponível depois da aposentadoria de Hermas Brandão, que completou 70 anos, vai ser preenchida por um deputado. Até o final da primeira semana de julho, os candidatos podem se inscrever. Depois, eles serão avaliados por uma comissão composta por cinco parlamentares, sabatinados durante a sessão, e um será eleito pela maioria. Então, avalia-se a capacidade intelectual, o saber jurídico, de todos aqueles que passarem, concorrerão no plenário, vai ganhar quem fizer mais voto dentre os 54 deputados. O Tribunal de Contas é responsável pela fiscalização dos gastos. Entre as contas que são analisadas aqui, estão as do governo do Estado, dos 399 municípios, das câmaras municipais e também da Assembleia Legislativa. Teoricamente, qualquer pessoa que preencha os requisitos pode se candidatar ao cargo. Mas como são os deputados que definem, o escolhido é sempre um parlamentar ou alguém indicado pelo governador. O que muita gente se pergunta é como um político pode fiscalizar com isenção outros políticos. O Tribunal de Contas faz parte do Legislativo. Ele está no orçamento do Legislativo, ele é um órgão de apoio ao Legislativo, auxiliar, ajudar o Legislativo na fiscalização das contas do governo, das prefeituras, dos convênios. Como presidente, eu tenho que respeitar a lei existente. E a lei existente diz que todas as pessoas que preencherem os requisitos podem ser candidatos, não apenas deputados, advogados, profissionais, liberais, de todas as áreas.